Aqui, a Mostandade da Raça, junto com o Grupo do Movimento Amazônico, pra fazer o show aqui com a galera. É mais ou menos assim. É baixo o corpo. 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 Bom då, a gente vai aprender, aqui vai dormir Bom, você vai aprender, aí é distante, aí do verão Que no mundo inteiro vem se vê, ele vai fugir Bom, você vai aprender, hoje é ser mais me ajudar Vamos dormir, vamos te ajudar vamos dormir, você vai ganchar Praços no ar Isso vamos agitar Vamos dormir, você vai ganchar Os olhos da galera, os bonovores, você vai Ah, lá, lá, desconhece aí, o Re восп ambición Você é parceiro, você é parceiro Você é pessoal de hizoza